Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre as melhores oportunidades de CDB pra você investidor da renda fixa, porque tem pré-fixado com taxa de quase 14% e CDB indexado ao IPCA pagando inflação mais 7,5. Isso dá mais de 100% em apenas 6 anos. Vini Invest, o canal que investe em você para que você saiba cada vez mais do mercado financeiro. E aqui eu já faço um convite. Se você quer entender melhor, entre para o clube de membros, porque lá você tem vídeos exclusivos toda semana. Por menos de R$8, você tem análise e informações detalhadas. Antes de começarmos com os CDBs, vamos mostrar pra você o movimento dos juros nessa última semana. No dia 20 de março, já tá aí bem pertinho, teremos uma nova reunião do Comitê de Política Monetária. E a taxa de juros deve cair de R$11,25 pra R$10,75. Isso o mercado já precificou. Mais adiante, em maio, teremos uma nova queda de 0,5%. E a taxa Selic deve ficar em R$10,25. A novidade continua sendo a reunião do mês de junho, que continua oscilando bastante. A queda já chegou a ser precificada em 1%, mas agora está caminhando pra meio. Só que pra essa reunião, ainda não há clareza, uma certeza do mercado. Pras outras duas, a queda de 0,5% já está dada, porque o mercado já precificou em mais de 80% de chance. Mas se em junho a taxa Selic cair novamente, teremos a taxa Selic abaixo de 10%, algo que não tínhamos há muito tempo. Mas, Vini, isso depende do quê? Depende das taxas de juros nos Estados Unidos. Veja que na semana passada, a expectativa de redução estava pra reunião do dia 12 de junho. Uma queda de 0,25%. E agora, manteve-se essa expectativa da reunião de 12 de junho. A única coisa que mudou, olha o gráfico aí de baixo, é que o mercado teve uma certeza maior a respeito dessa queda. Saiu de 52% pra 60%. Em outras palavras, vai se formando uma segurança maior pra queda de juros nos Estados Unidos ao longo do segundo semestre. E isso a gente observa nas expectativas do CME FeedWatch Tool, a ferramenta do FED, que projeta as quedas de juros. Olha aí, na semana passada, o mercado estava projetando três quedas de 0,25. Uma em julho, na reunião do dia 12 do 6. Depois, em setembro, na reunião do dia 18 do 9. E depois, em novembro. Três quedas era o que o mercado esperava na semana passada. Só que nessa semana, aumentou a expectativa pra quatro quedas. Incluiu aí uma expectativa de queda em dezembro. É bem verdade que se você olhar aí, 18 do 12, e acompanhar essa linha de baixo, você verifica que está muito, muito próxima da manutenção. Queda em 33% e manutenção em 30. Traduzindo pra você, juros no Brasil, vai depender muito dos juros nos Estados Unidos no segundo semestre. Mas para o primeiro semestre, a queda já está dada. Teremos duas quedas de 0,5% e provavelmente mais uma. Agora olha pra um prazo um pouco maior. Se nós olharmos aí os juros futuros, para final de dezembro, olha quanto que deve estar a nossa taxa Selic. provavelmente aí vai fechar em 9,75 em 2024. Mas não importa você olhar só pra esse ano, porque você não vai investir somente pra 2024. Olhando pra 2025 e 26, você vê que os juros futuros não variaram muito. Aliás, eles acabam caindo até o final de 25, pra depois voltar a aumentar um pouco. De maneira que a Selic em 2026, lá no finalzinho, não vai mudar muita coisa. Ficaria aí em torno desse 9,75. Traduzindo em miúdos, os juros caem pra baixo de 10%. Mas menos do que isso, é pouco provável. Veja, eu estou dizendo pouco provável. Porque se você olhar aí pra direita, nessa parte marcada em vermelho, nesse círculo da direita, você vê que a taxa Selic pode chegar em 9,5% no final de 2025. Então vai pra 9,5% e depois volta pra 9,75% em 2026. Mas, claro, eu acho que impossível. Então, aproveita aí, dá aquele super like e olha, volto a te dizer, o clube de membros está fervendo. E lá, eu estou colocando informações pra vocês, inclusive do investimento recente que eu fiz nessa semana pra você entender qual foi o investimento e quais foram os motivos. Assiste pra você não perder tempo. Vamos lá. Vamos falar, então, das oportunidades de CDBs, Certificado de Depósito Bancário, Investimento Tradicional da Renda Fixa, para o prazo de 2 a 3 anos. Aí na sua tela, você já está vendo as melhores oportunidades. E quais são elas? São títulos indexados aí ao IPCA, ou seja, a nossa inflação, com variação de 6,65% a 6,9%, que é a mais alta. Esse CDB do Banco Master. Isso daria uma rentabilidade média de 11,71%. Vini, por que média? Porque você vai ganhar a taxa e mais a inflação futura. Como eu não sei qual é a inflação futura, eu estou projetando em média. coloquei a inflação de 4,5% ao ano até o vencimento. Pode ser mais, pode ser menos, mas pra você ter aí uma projeção. Isso daria uma rentabilidade de quase 25% bruto em apenas 2 anos. E olha o detalhe. Por que as taxas variam? Esse é um detalhe que você tem que prestar bastante atenção. Veja que a primeira oferta com melhor taxa é a do Banco Master. Só que olha aí, nesse retângulo vermelho, a avaliação de rating BBB menos, com a nota 9. 9, nesse caso, é um risco mais alto do que as duas de baixo. CDB do Agibank é um A menos, ou seja, é um rating A, um risco melhor para o investidor. Por outro lado, a taxa está mais baixa. É 6,75. E é assim que funciona o mercado financeiro. Olha a terceira opção. CDB do Banco BMG. É um rating letra A. Logo, a taxa está ainda mais baixa. Então grave sempre. Não é só expectativa de rentabilidade. Você precisa avaliar também o risco para não se perder. Falando agora de pré-fixado. Na mesma oferta aí para daqui a dois anos. Taxas variando entre 11,10% e 12%. Veja, 12% deve ficar muito, muito acima da taxa Selic, da expectativa que nós temos aí, que eu te mostrei agora há pouco, em torno de 9,5%. Pegando essa rentabilidade de 12%, daria em dois anos 25,66%. Em outras palavras, uma rentabilidade um pouco acima da rentabilidade da expectativa do IPCA. Agora vamos olhar para 3 a 5 anos, um prazo um pouco maior. Começando pelos CDBs indexados ao IPCA. Temos aí ofertas que variam com taxas de 6,7% até 6,95%. Veja que nesse caso tem o Banco Master, o Agibank e novamente o Banco Master. isso daria uma rentabilidade bruta de 11,76% e em 5 anos 77,38%. Mas, Vini, eu preciso de muito dinheiro para investir. Olha aí nesse retângulo vermelho da sua direita. A partir de R$ 1.000, você já pode investir em CDBs. Então, você não precisa ter tanto recurso assim. É claro, precisa ter um montante mínimo, que é esse de R$ 1.000. Falando dos prefixados no mesmo prazo, de 3 a 5 anos, taxas variando de 12,85% a 13,5%. Repara que as taxas foram melhorando em relação ao vencimento mais curto. Isso daria aproximadamente em 5 anos 88,36%. É raro nós termos ainda CDBs com essa taxa de 3,5%. Por isso, avalie sempre a segurança e o risco. Agora, olha esses acima de 5 anos. Na parte de cima, são os títulos indexados ao IPCA. estão variando aí de 7,5% a 6,55%. 6,55% é do Banco BMG e 7,5% novamente é o do Banco Master. Veja que isso daria uma rentabilidade bruta de aproximadamente 100% em 6 anos. Você dobraria o seu capital investindo e deixando aí ao longo desse período. Mas, Vini, quase nunca eu encontro quantidades. Olha aí nesse retângulo. Nós estamos falando de mais de 100 mil CDBs. E no caso do Banco BMG, estamos falando aí do montante ainda maior. Em outras palavras, não tem desculpa pra dizer que não encontra. Estou trazendo ofertas com muitas quantidades. E agora, na tabela de baixo, você tem as melhores ofertas de prefixado. entre 13,55% a 13,80%. Meus amigos, 13,80% na atual taxa Selic é muito, muito raro. Isso daria aí um total de aproximadamente 117,2%. 117,2%. E aí alguém pode perguntar, Vini, como é que eu sei comparar qual que é a taxa realmente de inflação? E eu quero te ensinar a fazer esse cálculo. Você vai dividir a taxa do prefixado em decimal. Então é 13,80. Somado a 1, 1,1380. E vai dividir pelo título de mesmo vencimento indexado ao IPCA. No caso, é esse de 7,50. 1,0750. Veja que são os mesmos emissores com os mesmos vencimentos. Março de 2030. Chegamos então a uma expectativa de inflação de 5,86%. Ou seja, eu ainda estou trabalhando com uma inflação bem baixa. Colocando 4,5%. Mas aqui o mercado já está mais próximo de 6%. 5,86%. Por que eu estou te mostrando isso? Para te explicar essa relação de rentabilidade maior do prefixado. Se a inflação for 5,86%, eles renderiam exatamente o mesmo valor. É uma forma simples e prática de você compreender o mercado e, principalmente, comparar prefixados com indexados ao IPCA. Eu espero ter te ajudado. Se ainda não ficou claro, faça o convite. Entre para o clube de membros. Lá você tem os vídeos semanais. Se entrar para o amigo pleno. Se entrar para o amigo consultor, você tem o painel do Tesouro Direto. A única ferramenta da internet com todos os títulos, as taxas, média, mediana, melhor quartil, enfim. Informação não falta. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que aproveite muito esta semana. Um abraço e até o próximo vídeo.